Sejam muito bem-vindos a Parque Automóveis. Sabe por que tem esse nome? A gente estava conversando com o Ivan. Mostra o Ivan aí, Fernando. Isso aí, presta atenção. Isso aqui que ele falou, que aqui chama Parque Automóveis, porque é um parque que tem brinquedo para todos os gostos. E o brinquedo aqui é carro, né, Ivan? Sem dúvida, presta atenção. EcoSport 2009. Excelente carro de qualidade. 42,900 por 39,900. Dá uma olhada nessa máquina, essa Mercedes 2012. 2012. 2012 CL 250, para pessoa exigente. Apenas 79,900. E agora chegou a hora de ver essa raridade. Olha só no seu vídeo, o interior desse carro, não dá nem para acreditar, gente, que é um Vectra 2009. Fala mais desse carro, Ivan. Uma raridade, dificilmente você vê da qualidade desse no mercado. Você pode vir conhecer rodas de liga leve, cabe a família inteira, porta-malas gigante, o interior não tem um detalhe, os acabamentos são perfeitos, está de zero. É um carro elegante, né? Não, sem dúvida, um Chevrolet líder de mercado. E quem está assistindo a gente na TV do carro, tem preço especial para levar essa raridade para a garagem, né, Ivan? Sem dúvida, apenas 34,900, você leva um carro impecável, sem detalhe. Então eu vou repetir o endereço, hein, para você não esquecer a nota aí, gente. Avenida Amazonas. 3.615. Vem para a Parque Automóveis. Vem para o único lugar. Vem para a Parque Automóveis. Vem para o único lugar. Vem para as Risser e uma左 grande. Vem para as Dores.